É o Caio Gomes e o W1, chama filha J Lucas Mix, caralho, vai tomar no cu Vou mandar pra tu de novo, vou mandar pra tu de novo Esfalinga lambendo meu peno, meu peno, meu peno, meu peno, meu peno Sobe e sobe suas putas, desce que desce suas putas O magrim que tá mandando vai logo filha da puta Sobe e sobe suas putas, desce que desce suas putas O magrim que tá mandando vai logo filha da puta Sobe e sobe suas putas, desce que desce suas putas O magrim que tá mandando vai logo filha da puta Desce, vai logo filha da puta Sobe e sobe suas putas, desce que desce suas putas Que que é esse? Não é diferente não Vou mandar pra tu de novo 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 Sobe que sobe suas putas Desce que desce suas putas O magrim que tá mandando Vai logo filha da puta Sobe que sobe suas putas Desce que desce suas putas O magrim que tá mandando Vai logo filha da puta Sobe que sobe suas putas Desce que desce suas putas O magrim que tá mandando Vai logo filha da puta Desce Vai logo filhas da puta Sobe que sobe suas putas Desce que desce suas putas Que que é esse? Não é diferente não Tchau, tchau